Já friozinho, já bem apropriado pra você ficar ali abraçadinha ou abraçadinho com a tua pessoa, que você se sente bem. Não necessariamente tenha que ser um par fixo, um parceiro fixo, mas que seja aquela pessoa que te faz bem. Mesmo que agora nós nessa situação do coronavírus, né? Não podendo estar tendo muito contato, mas você que mora junto com a pessoa, aproveita esse momento e abraça, beija, fica junto, faz carinho. E vamos lá pra mais um programa. Hoje um assunto que eu acho que é do interesse de muitas pessoas, porque com a enquete que eu fiz no Instagram, falando sobre o que gostariam que eu fosse falar hoje sobre a sexualidade, e muitas pessoas tinham mais ou menos o mesmo pensamento e mesmas dúvidas. Em questão da sexualidade, será que você sabe o que é uma pessoa assexuada? Será que o assexuado é a mesma coisa que a pessoa que não tem desejo sexual ou está com falta do desejo sexual? Vamos entender mais sobre isso. Se você tem dúvidas, se você quer saber sobre algum aspecto dentro da sexualidade e não só dentro deste assunto, mande perguntas aí pra mim agora ao vivo, que a gente vai conversando e eu vou esclarecendo e vamos nos interagindo. Boa noite aí pra quem tá na internet aí acompanhando, tô acompanhando aqui também. Bom, aquela pessoa que é assexuada, o assexuado ela não é uma doença e nem uma disfunção, tá? Na verdade, é aquela pessoa que ela tem ausência do interesse pelo sexo. O que seria isso? É aquela pessoa que não necessariamente a relação amorosa seja o sexo. Nada tem a ver o amor com o sexo. E isso é natural. Isso é normal. Então o que que acontece? A pessoa às vezes gosta de se relacionar com a outra, gosta da companhia da outra, de estar fazendo algumas atividades junto, assistindo filme, jantando junto, conversando, tomando um chimarrão. Gosta da companhia daquela pessoa, acha a pessoa atraente, gosta do cheiro da pessoa, tem afinidade afetiva com a pessoa, a mesma sintonia afetiva com a pessoa, mas não necessariamente sinta tesão pela pessoa, tenha vontade de ter o ato sexual. Aí sim é a pessoa assexuada. É aquela pessoa que não acha necessidade de ter sexo na sua vida. Então muitas vezes a gente tem aquela sensação de que está tendo uma relação com alguém e que não precisa ter o sexo. Isso é estranho? Pode ser para algumas pessoas, mas isso é normal. Diferente da situação do falta de desejo. A falta de desejo, ela é assim, quando você uma vez tinha desejo sexual, se tocava, se masturbava, ou teve relação sexual com alguém, gostou, sentiu, gostou, quis mais vezes, e simplesmente isso acabou, não tem mais, está num período em que tu não tem mais desejo, mais vontade sexual e a falta da libido. E isso é falta de desejo sexual, falta de libido. Diferente do assexuado. A questão do assexuado é aquela que não aprecia a questão da intimidade. Então, muitas vezes, você sente aquela vontade de se relacionar com alguém, você que está solteiro e está se identificando com o que eu estou falando, é você, é aquela pessoa que tipo assim, bah, sente um, assim ó, a libido não é só necessariamente para o sexo, tá? A libido, ela não deixa de ser uma vontade, um desejo por algo. Então, a pessoa tem mais libido, mais desejo por algo que não seja sexo. Seja estudar, seja trabalhar, aquela pessoa que, nossa, fissurada pelo trabalho, de manhã, tarde e noite, o trabalho é tudo, e aquilo ali sacia aquela pessoa. O estudar sacia aquela pessoa. Isso é uma pessoa que é assexuada, não necessariamente tem que se relacionar sexualmente com alguém, entendeu? Bom, a situação do assexuado não sofrer por não ter desejo, que é um dos fatores que também é bem importante falar, é a situação assim, quem está se descobrindo que é assexuado, quando você percebe que você não tem desejo, isso não atrapalha o teu cotidiano, não atrapalha a tua vida, você percebe que aquilo ali não faz diferença para você, mas vem a cobrança externa. O que é essa cobrança externa? Vem a mãe, vem o pai, vem os amigos, vem as pessoas que convivem contigo e começam a ter cobrar. Você não vai ter um namorado? Você não vai ter uma namorada? Tá? E quando é que você vai casar? E filhos você não vai ter? Aí vem essa cobrança externa, que faz com que a pessoa se culpe por não ter vontade. E na verdade isso é uma coisa que é tua, tu não tem que ter essa vontade. Muitas vezes você tem vontade sim de ter uma família, tem vontade sim de ter filhos, mas não queria que tivesse que passar pela situação sexual, pela penetração ou pelo ato sexual. Então, como que uma pessoa assexuada consegue conviver amorosamente com outra? Quando se encaixam duas pessoas assexuadas. E existe como? Porque essas pessoas podem fazer a situação de adotar e ter sim uma família e uma vida normal, se relacionar amorosamente em questão de afeto, de carinho, de companhia e não necessariamente de sexo. E isso é normal. Nós temos que ver isso como uma situação normal e não necessariamente de que o normal seja aquilo que é um... Assim como a questão do programa passado que nós falamos dos LGBT, que tem que ter um padrão, que tem que ser aquele protocolo de que homem e mulher tem que estar casados para ter filhos, para daí ser feliz. Não! Hoje em dia tudo é permitido e tudo é respeitado. E o assexuado é assim. E nós temos que saber que se nós temos alguém na nossa família, alguém na nossa vida, alguém que você está identificando, ou você que está assistindo está se identificando com isso, que você percebe que você tem vontades e desejos por outras coisas e não necessariamente por um relacionamento ou pelo sexo, isso é normal. E se você é assexuado e se sente semelhante a isso, pesquise mais, procure, se informe, né? Porque é uma questão super natural, não se sinta mal com isso e não se sinta culpado por não estar atingindo as expectativas externas, né? Que isso é um fator que, mesmo em qualquer situação, assexuado ou não, a gente se preocupa com o fator externo, as pessoas, a questão externa do mundo. E nós não temos que nos preocupar com isso, né? Então, é a mesma coisa de você estar... O assexuado, muitas vezes, ele se relaciona tentando ver se ele é assexuado. Então, o que ele faz? A pessoa, ela começa um relacionamento, beija, fica junto e sente a necessidade de ter relação sexual com aquela pessoa, porque aquela pessoa, ela quer, e se sente mal em ter que fazer. Realiza o ato sexual, se for homem, tem impotência sexual, não consegue, ou às vezes tem ejaculação precoce, porque tá uma coisa que não era o que ela queria. E se é uma mulher, ela tem a questão da contração da vagina, fechamento do canal e não consegue se relacionar sexualmente. Então, realmente, se você tá se identificando com isso, pesquise, leia sobre isso, tem artigos já científicos. Inclusive, esse estudo dentro da situação dos assexuados é muito recente no nosso mundo, não só no Brasil, como no mundo todo. Iniciaram-se os estudos sobre assexuados a partir dos anos 2000. Se vocês forem pesquisar sobre isso, a partir dos anos 2000. E aí, a partir disso, é que foi se percebendo que muitas pessoas se identificavam com isso. Com a questão de querer só trabalhar, querer morar sozinho e não ter família, não construir uma família, se contentar com a sua própria companhia, aquelas pessoas que gostam da companhia de animais, de cachorro, de bicho, de estimação, mas não necessariamente precise ter relação sexual com alguém, gosta de estudar, gosta de ler, gosta do silêncio, não necessariamente transar, ter relação sexual. Então, isso é o assexuado. Então, prazer, seja bem-vindo a esse mundo, se você se identifica. E se você que não se identifica, mas tá entendendo um pouquinho sobre isso, respeite aquela pessoa que convive perto de você e tem essas características, porque ela é tão normal quanto você, que de repente seja tarada e deseje sexo toda hora. Então, existe todas as... Por isso que existe um leque de gêneros e de perfis de pessoas, pra que todo mundo possa se relacionar e ser um mundo feliz, independente da sua qualidade, da sua característica. Então, vamos respeitar as características, cada um a sua. Até trouxe duas situações que eu gostaria de compartilhar com vocês. Após feito essa pesquisa, surgiu a bandeira. Assim como a bandeira LGBT, que é a bandeira do arco-íris, essa bandeira que vocês estão vendo é a bandeira do assexuado. São essas quatro cores, preto, cinza, branco e lilás. Se vocês quiserem saber mais sobre o porquê de cada cor, como foi escolhida cada cor, da questão da bandeira, estejam pesquisando na internet, tem bastante coisa sobre isso, bastante artigo. Mas essa é a bandeira. Se vocês começarem a perceber que pessoas colocam na internet, no perfil, essa bandeira, ou tem isso na sua vida, é porque é uma pessoa assexuada e gosta disso, e tá feliz consigo e tá de bem consigo mesmo. E um relato. Um relato de uma pessoa que realmente, quando ela se percebeu e que ela se permitiu, que é realmente assexuada e se aceitou. Então, coloca aí o relato pra nós. Olha só. E realmente, Esse relato desse jovem, que é uma das pessoas que relataram pra mim, dentro dessas situações aí do Instagram, muitas pessoas que às vezes conversam comigo pelo Instagram, é um relato verdadeiro de uma pessoa que se identificou, que pesquisou, que foi atrás de querer saber mais como é que realmente é a realidade do que ela gosta de viver, e se sentiu realmente normal, tanto quanto você que gosta de sexo e tem uma vida sexual ativa e feliz. Então, dentro disso, vamos pensar que tudo isso é normal. Assim como você que vai se identificar agora com o demissexual. O que será que é o demissexual? Você sabe o que é isso? Demissexual. É uma situação em que a atração sexual, ela surge somente depois que existe um vínculo emocional, um vínculo afetivo. Então, você que se identifica com essa situação, não que você seja, Ah, então eu sou demissexual porque eu só consigo ter relação no início, mas eu só me solto depois que eu já tô... Mas eu tenho relação desde o início. Não. O demissexual, ele só consegue ir pra cama, ou enfim, ter o ato sexual após ter o vínculo emocional. Então, essa pessoa já está namorando, já está tendo uma convivência diária com essa pessoa que está ali junto com ela, já está se relacionando seriamente com ela, tem um interesse intelectual, tem um interesse afetivo, já está tendo uma convivência e apenas após isso é que ela consegue ter a relação sexual. Esse é o demissexual, tanto homem como mulher. Muitas vezes, isso é ligado a muitas pessoas que têm a crença de que só pode ter a relação sexual após o casamento e não necessariamente seja o desejo dela, mas ela vai por aquela crença. Não é demissexual, entendeu? Às vezes, a pessoa acha que por ter que seguir aquela crença, então ela é demissexual. Não. Você tem que sentir isso. Você tem que se identificar de que você só vai ir ter a relação sexual, só vai se entregar pra pessoa a partir do momento em que você estiver envolvido emocionalmente. Aí você é demissexual. E também é muito natural e normal. Não se sinta errado, envergonhado e que você está fora do normal, né? Bom, agora sobre um outro assunto que também eu trouxe pra vocês, que eu acho que é do interesse de muita gente. Será que você conhece o teu parceiro ou parceira? A ponto de você poder falar o que você gostaria e o que você quer na hora da relação sexual? Esse conhecer o parceiro ou parceira não é simplesmente você saber o gosto dela ou dele. Ah, eu sei o que meu parceiro gosta, eu sei o que quer. Não. Será que vocês têm a sintonia real entre vocês a ponto de realmente, na hora do ato sexual, poder dizer como é que você gosta, como é que você quer ser tocada, né? Ou até antes. Ai, hoje eu quero que você faça assim, faça essa... Será que você tem? Será que você tem essa liberdade? Será que você conhece esse teu parceiro? Ou se você conhece o teu parceiro pra poder dizer, Olha, assim eu não gosto. Eu prefiro que seja de outro jeito e assim. Aí, a partir do momento em que esse relacionamento pode ser falado como quer, como não quer, como gosta de ser tocado, realmente é um relacionamento que está sendo verdadeiro. Não necessariamente precisa ser um relacionamento de namoro ou casamento, mas um relacionamento em que você está entregando a sua intimidade pra outra, mesmo que casualmente, mas está entregando você mesma, você integralmente e verdadeiramente. A ponto de você dizer, olha, eu gostaria que fizesse assim, gostaria que fizesse diferente. Ou eu quero que você faça assim, pega assim no meu rosto, passa... Sabe? Você falar abertamente e saber o que o teu parceiro também gosta e ele poder falar abertamente pra você sem que você se magoe, isso é realmente você estar verdadeiramente ali naquela relação. Tem um texto que até eu escrevi no Instagram, que é quando você... Será que você, quando você está na cama, você está sendo aquela atriz pornô ou ator pornô? Ou você está sendo exatamente soltando a respiração, soltando os gemidos que você realmente quer sentir ali naquele momento? Será que você está sendo verdadeiramente se entregando pra pessoa? Ou você está querendo fazer aquela melhor performance pra pessoa poder... Ai, eu vou ficar com a melhor impressão possível da pessoa porque ela fez tudo que um atriz pornô ou ator pornô faz. Muitas vezes é atriz pornô e o ator pornô é que são as pessoas que só estão ali carnalmente. Mas de coração e sentimento não é assim, né? Nós sabemos desde a infância que não é assim que funciona. Porque a gente sempre quer, querendo ou não, sentimento também ali. E o sentimento de tesão, ele combina e conclui o sentimento de amor e carinho. Não necessariamente tem que ser, como eu sempre friso, o casamento, o namoro, enfim. Mas que nem que seja uma saída de noite, um jantar que você foi jantar fora com a pessoa e acabou achando que valia a pena sim, me sentir à vontade e vou me entregar pra aquela pessoa. Mas se entregar significa ser você, né? Bom, eu gostaria de pedir pra vocês que estão assistindo, que quem está assistindo aqui mandasse, até que não quer mandar aqui ao vivo pra ninguém ver, mandar em um inbox, uma mensagem, se quiser. Se vocês realmente sabem o que o teu parceiro ou parceira não gosta. Se você sabe o que ele não gosta e não o fato somente é a questão sexual. Mas será que você sabe? Tipo, que é muito fácil, né? Esses dias até eu estava conversando com a minha colaboradora na loja. É fácil a gente saber o que o fulano gosta de comer. Ah, eu sei que ele gosta de usar camisa tal, tal cor. Ah, eu sei que ele gosta de comer pizza. Ah, eu sei que gosta... O gostar é fácil porque a pessoa está sempre repetindo aquilo que ela gosta. E de preferência é a primeira opção dela, é aquilo que ela gosta. Mas e o que ela não gosta? Será que você consegue respeitar esse não gostar da pessoa? Porque muitas vezes o não gosta, o que a pessoa não gosta, muitas vezes... Eu vou fazer uma analogia aqui. Vamos dar um exemplo que Maria sabe o que o João não gosta. Mas por ela saber o que o João não gosta, quando ela quer criar um atrito, uma briga, a primeira coisa que ela faz é fazer alguma coisa que ele não gosta. E é assim que, infelizmente, quase 100% das mulheres fazem, né? Então, quando as coisas não estão de acordo com o que a gente quer, ou do jeito que a gente espera, a primeira coisa que a gente faz é alguma coisa só pra incomodar. Só pra... Eu vou fazer isso só porque ele não gosta. Ou só pra ver o que ele vai fazer. Porque ele não tá fazendo o que eu gostaria. Então, será que tu sabe o que ele não gosta? E será que se fosse ao contrário? Se ele fizesse o que tu não gosta, só pra te incomodar. Você acha que isso aproximaria vocês ou afastaria vocês sexualmente? Porque, às vezes, você que tá assistindo, vai tentar refletir junto comigo. A mulher, ela é som... O que que ela faz? Ela é somativa durante o dia. Ela soma os pontos masculinos durante o dia inteiro. Então, por exemplo, de manhã acordaram, se ele... Digamos que não mora junto. Mandou uma mensagem, ganhou 10 pontos. Ela vai somando os pontos pra até o final do dia se vale a pena sair com a pessoa ou não. E a pessoa que é casada, desde o bom dia, quando abrem os olhos e se olham, desde o bom dia até o boa noite, se vai rolar ou não vai rolar, é a somatória dos pontos também. Então, infelizmente, a conquista é diária. A conquista é aquela história do conquistar a pessoa diariamente. Na verdade, é você cuidar pra que vocês não se magoem diariamente. Então, essa situação de ficar cutucando, de ficar fazendo, né, aquilo que eu tava dizendo antes de... Ah, eu vou falar tal coisa. Sei que ele não gosta de usar camisa tal, mas hoje eu vou pedir pra ele usar camisa tal, porque é o que eu quero. Hoje eu quero isso. Ou, não gosta de comer, sei lá, chuchu. E hoje eu vou fazer de almoço suflê de chuchu. Então, são coisas assim, eu tô dando exemplos, mas que vamos dar um exemplo de carinho. A pessoa não gosta de ser tocada em determinada região, sei lá, no cabelo, a pessoa que não gosta que fique mexendo no cabelo, você vai lá e fica mexendo no cabelo da pessoa. Vai irritando a pessoa, vai tirando a pessoa do seu eixo, do seu estado de conforto. A partir do momento que você sai do teu estado de conforto e irrita a pessoa, no final do dia, aquilo ali vai ficar só somando sensações ruins, vão ir dormir meio de mal, no outro dia tá mal de novo. Então, isso tudo vai afastando o casal, vai afastando a questão de relacionamento dia a dia e consequentemente afastando sexualmente a pessoa também. então você começa no decorrer do dia fazendo essas coisas, no final do dia não vai rolar o que poderia rolar, né? Bom, semana passada não consegui, nosso programa semana passada foi show de bola, quem quiser assistir tá aí salvo, tanto no YouTube como na página e semana passada não consegui falar sobre um assunto que eu gostaria de ter falado, mas que em seguidinha eu falo pra vocês. Vamos chamar nosso patrocinador. Ana Lu, pra você que gosta de surpreender, na 7 de setembro. Então, voltando ao que eu estava falando, semana passada eu iria falar também, além do assunto do LGBT, uma enquete que eu tinha feito sobre o que aconteceu, pessoas que me relataram no Instagram, uma enquete que eu fiz sobre situações inusitadas que aconteceram durante a relação sexual. Então, o que será que aconteceu na tua experiência sexual que aconteceu uma coisa inusitada, uma coisa engraçada, uma coisa que você jamais imaginava e aí aconteceu, né? E aí, tiveram vários relatos. Dentro desses vários relatos, eu separei alguns, os que eu achei assim, mais engraçados e interessantes. Teve algumas coisas assim que vou admitir, que até eu fiquei de queixo caído com o que aconteceu. Bom, teve uma situação de um relato de um homem em que ele falou, a minha parceira simplesmente do nada veio com a situação de usar uma vela e vocês sabem que a vela normal tem parafina e a vela normal com a parafina queima e aí o que aconteceu? A pessoa perdeu totalmente o desejo na hora broxou, broxou, o que acontece? Tu tá ali no clima do negócio e simplesmente te queimo, né? Tem pessoas que gostam, mas por isso você precisa saber e conhecer a pessoa que tu tá se relacionando se ela gosta ou não. E também para isso existem artefatos adequados, né? Que nem ali na sexy shop, na luva fazer propaganda já, tem a vela apropriada para isso que eu já mostrei aqui em outro programa. Então você que gosta disso, que gosta de usar isso e tem medo que seu parceiro ou parceira não goste, tem a vela que não queima, mas que dá a mesma sensação, tá? Fica ligado, você que passou por isso, se quiser usar essa vela eu te indico. Agora, uma outra situação. O cara estava tendo a relação com a mulher, se tu tá assistindo você vai morrer de rir agora. e eu acho que tu tá. O cara tendo relação ali com a parceira e tal e aí da hora de gozar peidou. Soltou aquele pum e ao mesmo tempo que soltou aquele pum entrou uma pessoa ali no quarto inesperadamente porque precisava entrar no quarto. Tu tá assistindo tu vai morrer rindo. Não vou falar quem era, né? Mas foi o homem que fez isso, tá? Foi o homem. Vamos deixar bem claro que foi o homem que na hora de gozar ele relaxou tanto que saiu até por trás. E teve uma outra situação. A mulher estava lá tendo a relação e vem o cara e na hora do sexo faz uma voz imitando um ator. Um ator conhecido. o que aconteceu a mulher simplesmente parou tudo e não conseguiu mais e pediu com licença me desculpa mas deita ali que agora não vai mais. Olha tem gente aí que tá morrendo de rir. Bom aí você pode se identificar com essa situação porque isso aqui é uma coisa normal mas muitas pessoas podem achar estranho inclusive essa pessoa que narrou isso pra mim que o homem quando foi gozar ele é tão apaixonado por pé que ele pediu se podia gozar no pé dela. Veja só é uma situação que pra mim foi estranho mas que realmente se for analisar tu pode ser apaixonado pela boca pelo peito pelo bumbum enfim e a pessoa era apaixonada pelo pé aí tu pensa a pessoa pediu tirou ali e pediu posso gozar no teu pé e aí a mulher pode meio que ficou embaraçoso embaraçoso ali mas pode também porque não né enfim bom quem que nunca quem que nunca passou por isso né o que que vai acontecer foi passar o produto do sexy shop não sabia como passar simplesmente comprou na hora de comprar sentiu vergonha de pedir como usar aí foi passar o produto passou errado quantidade errada ardeu perdeu totalmente perdeu totalmente o tesão achou que tirando com água ia melhorar tinha pimenta na composição e o que que acontece a pimenta com a água potencializa e foi horrível foi pior ainda e nunca mais quis usar o produto aí sabe o que que é meu amigo é você ter o ego muito grande medo de pedir como funciona usar na hora achando que é bom o suficiente conhece tudo e ó se ferrou deu tudo errado na hora por isso que ó pergunta como que usa o que que custa tu perguntar como é que funciona como é que pode usar como é que tu pode fazer né porque pra deixar a situação gostosa e prazerosa pros dois senão os dois lá morrendo de calor e queimando tudo e depois na água piorar a situação bom e quando a pessoa tá transando e começa a cantar uma música começa a cantar a imitar uma pessoa que tá uma voz de cantor e cantar aquela música nada a ver com a situação que foi o que aconteceu com esse cara ele tava ali no bem bom e dessa vez foi uma mulher a mulher começou simplesmente a cantar uma música ali imitar uma cantora e aí chegou lá no orgasmo e o cara simplesmente broxou porque né era um fetiche dela mas essa é a situação que eu sempre falo quando tu tem um fetiche que você quer realizar conversa com a pessoa antes porque às vezes tu pode traumatizar a pessoa sexualmente principalmente se é no início da vida da vida sexual dela né daí se foi muitas vezes se foi né e quando a namorada pegou o cara se masturbando com um mamão tem tanto masturbador hoje em dia pra vender e o cara tava lá se masturbando com um mamão com a fruta não com a mão é com um mamão com a fruta mamão pensa o cara lá masturbando com um mamão que horror meu Deus do céu cara tranca a porta isso é normal é normal se masturbar tem que se masturbar cientificamente até os médicos dizem que é saudável tem que fazer isso mas se liberta e se tranca no quarto ou no banheiro e se solta mas pra você sozinho não precisa fazer isso compartilhando com alguém junto com uma mão né a não ser que seja o fetiche de ambos né daí tudo certo mas no caso aqui não era né agora me respeite quem concorda mas essa situação até eu achei estranho quando a pessoa gozou o cara gozou e aí simplesmente falou em voz alta um versículo da bíblia analisa bem o cara gozou e veio lá e puxou o versículo salmo sei lá eu o que que era da bíblia meu amigo pra tudo tem sua hora quer rezar quer ler a bíblia vamos ler até junto mas não na hora do sexo né vamos combinar tem que respeitar querendo ou não que naquele momento tira Deus da história e transe e curte o momento né vamos combinar pelo amor de Deus e a última essa algumas mulheres vão se identificar isso eu já escutei de várias essa é um relato que eu trouxe de uma mas que várias me relataram que estavam lá na posição de quatro o homem foi penetrar na vagina errou o local e o que que aconteceu o famoso pulo do gato errou e foi atrás cara se tu não tava preparada pra levar atrás se foi terminou com a relação do dia e quem sabe de uns dois ou três dias porque fica assim dolorido você que tá assistindo que já tem relação anal normalmente sabe que se tu não tá preparado vai doer e aí a pessoa tá lá relaxada achando que vai penetrar na vagina e vai lá e penetra no ânus é dolorido né e termina com tudo estraga com tudo bom deu pra nós brincar um pouquinho tem muita gente aqui assistindo tem pessoas que me mandaram mensagem em box gostando que bom bom e aí agora vamos falar um pouquinho sério depois que nós brincamos e rimos um pouquinho tem um assunto que muitas pessoas às vezes não entendem ou não conhecem e por falta de conhecimento e por falta de entendimento enfim por não conhecer o assunto às vezes tem uma conclusão equivocada né tira como conclusão algo equivocado e eu gostaria de esclarecer explicar convidar você pra conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo do que que é o coach de sexualidade e relacionamento muitas pessoas me perguntam no instagram muitas o que que é o coach qual é a diferença do coach com o psicólogo o que faz o coach como é que é uma sessão de coach então eu resolvi trazer isso porque todos os programas quando eu faço essas enquetes no instagram que eu trago perguntas que eu trago situações que eu respondo porque se tu me mandar uma mensagem agora no instagram se eu não responder agora eu vou responder em seguida ou no máximo em 24 horas a dúvida que você tiver sobre o mundo sexual ou de relacionamento então e muitas vezes eu falo pra pessoa que dentro daquela situação ou ela procure fazer um atendimento de coach ou um acompanhamento psicológico se eu percebo que é uma situação mais profunda e aí eu tenho que explicar o que que é o coach então eu trouxe isso hoje pra dar uma pincelada pra que vocês vão também podem pesquisar vídeos na internet que também vai ter bastante coisa de repente mais clara também pra que vocês vejam outras ideias e outras explicações mas o que que de fato é o coach sexual nós coach sexual e de relacionamento a gente faz um curso que prepara essa pessoa pra que te faça que seja facilitador nós somos facilitadores da questão sexual e do relacionamento amoroso não só do relacionamento amoroso existe dentro do coach de sexualidade e relacionamento porque que é sexualidade e relacionamento porque uma coisa é a vida sexual e outra coisa são os relacionamentos muitas vezes você não tem facilidade de se relacionar com as pessoas e esse relacionamento tem que ser envolvido sentimentos não só aí existe o outro coach que é do empreendedorismo ou de profissional que aí é a questão de relacionamento gestor e colaborador ou em questão de administração aí é outra situação eu e outros colegas dentro da questão de coach de sexualidade e relacionamento trabalhamos como facilitadores de questões íntimas sexuais e relacionamento amoroso afetivo né dentro disso como é que funciona você vai hoje vamos pensar assim que é o que é muito procurado hoje eu sou duas situações primeira Maria é solteira ela quer se relacionar amorosamente com alguém ela quer ter relação sexual com alguém porém ela tem certas coisas dentro dela que ela não consegue resolver ou ela não consegue se entregar ou ela tem relacionamento ela já percebeu que em outros relacionamentos ela não teve orgasmo e gostaria de ter ou ela tem situações de nunca ter se relacionado com alguém mas gostaria de se relacionar e saber se entregar para essa pessoa e não sentir dor e poder sentir a sensação que deveria sentir ou ela traz tabus que foram criados nela no decorrer da sua vida desde a infância então ela traz dentro dela situações em que façam com que dificulte o relacionamento amoroso ou até mesmo o ato sexual então aí o que é feito aí essa é a Maria aí a Paula a Paula é a outra pessoa ela tem uma relação um parceiro fixo ela tem um relacionamento amoroso com uma pessoa e esse relacionamento amoroso tá com bah era tudo bom no início era maravilhoso a gente se dava bem e chegou num ponto em que eu comecei a não ter mais tesão a perder a libido não tenho mais vontade não tenho mais desejo ou ai quero saber fazer sexo oral mas eu tenho nojo gostaria porque meu parceiro ele quer muito mas eu não quero eu tenho nojo ou anal né ou a questão do ai eu queria conseguir saber se eu tô tendo orgasmo ou não se a sensação que eu tô tendo é orgasmo ou não eu não sei não tô sabendo me identificar a questão do eu sempre falo da questão da matriz o que ela é o que é a matriz vamos dar o exemplo a Maria a Maria ela foi criada numa família completamente com pensamento tradicional e cultural com a cabeça bem fechada que não fala sobre sexo que não falou como é que funcionava não falou nem sobre menstruação não podia Deus o livre encostar a mão no órgão genital e ela se criou assim e quando se tornou uma pessoa adulta e foi ter relação sexual ela tem vergonha do próprio corpo ela não consegue olhar pra sua vagina ela não consegue se tocar ela não consegue ter orgasmo porque ela não sabe como é que se entrega ela tem várias coisas que estão ali bloqueadas e às vezes com acompanhamento de coaching isso é desbloqueado e é resolvido e muitas vezes não às vezes isso não é resolvido ali aí precisa sim do acompanhamento de psicólogos aí eu tenho alguns alguns parceiros psicólogos em que aí eu encaminho que são parcerias e psicólogos que realmente é da área da sexualidade então tem que estar em conjunto o coach com o psicólogo tem que estar andando junto muitas vezes a gente tem conversa até entre profissionais tanto o coach como o psicólogo a gente está sempre funcionando porque o psicólogo ele vai ter uma visão diferente um trabalho de forma diferente um plano de ação diferente do coach o que o coach ele vai fazer no primeiro atendimento você vai vir até mim até o coach e você vai me dizer qual é a situação do porquê que tu está ali ah eu gostaria enfim se identificou com a Paula ou com a Maria ou se tu é solteiro se tu é casado o que é que você quer fazer dentro disso é feito uma entrevista que nós chamamos de anamnese essa anamnese essa entrevista é questionado tudo como é a tua vida sexual como foi desde o início da tua vida sexual se tu já teve vida sexual ativa ou não é feito toda uma entrevista dentro disso dentro dessa entrevista é diagnosticado qual é a situação que teria que ser trabalhado a partir do momento em que a gente percebe olha tu teria que trabalhar tal situação pra ser trabalhado nisso eu acredito que tantos atendimentos a gente conseguiria trabalhar que é um plano de ação dentro de um coach e aí sim nós vamos chegar no teu objetivo dentro de um prazo pré-determinado não necessariamente seja um prazo tipo em três sessões não normalmente a gente vai conversando e vai tendo esse atendimento esse coach esse atendimento de coach como é que funciona eu sou a coach que vou atender o meu coach esse coach é o meu paciente na verdade é o meu cliente é a pessoa que eu estou atendendo ele está fazendo um coaching entende? então a coach que é o C O A C H atende o coach que é o C O A C H E E e que está fazendo um coaching que daí termina com ING são significados distintos a pessoa está fazendo um atendimento um acompanhamento para melhorar facilitar e conseguir fazer uma melhora uma evolução no âmbito da sua vida sexual às vezes até mesmo para você conseguir se permitir se conhecer às vezes algumas instruções às vezes um ou dois atendimentos você já consegue perceber o que está acontecendo contigo então assim o coach ele é um atendimento que muitas vezes ele só vai fazer com que você consiga se relacionar sexualmente e amorosamente e afetivamente falando em questão de você também só se relacionar mesmo que seja só um ah eu não estou conseguindo me entregar de coração não um sexo mas eu não consigo me entregar emocionalmente para alguém e o que será que está fazendo esse bloqueio você se entregar para alguém ou você está indo ter relação a ejaculação precoce a questão do vaginismo a questão de você vamos dar um exemplo a pessoa que tem relação sexual porém sente muita dor no início da penetração a mulher a mulher o homem vai penetrar na mulher e a mulher tem muita dor sente muita dor vai tentando vai tentando se sente ressecada apertada e daí vai tentando até que durante a relação começa a se soltar isso é vaginismo e tem situações de vaginismo que ela não consegue nem ter relação ela simplesmente fecha o canal vaginal involuntariamente não é simplesmente ela não quer que penetre não ela queria muito ter a relação mas ela simplesmente ela fecha o canal e o parceiro não consegue penetrar e esse não conseguir penetrar frustra as duas pessoas as duas partes porque o homem quer dar prazer pra mulher e a mulher gostaria de sentir prazer então aí é feito também um trabalho de coaching e aí nesse momento normalmente é feito em casal o casal faz o acompanhamento então existe atendimento de coach sexual ou de relacionamento de vários formatos você que se identificou com alguma dessas situações quiser me chamar no instagram entender um pouco mais me pergunta que a gente vai conversando e a gente vai tirando as dúvidas que nada mais do que você perguntar hoje em dia existem as mídias pra isso as redes sociais pra isso pra que você consiga estar próximo e perto da tua realidade independente de qual for né bom hoje o nosso programa basicamente era sobre as pessoas assexuadas demissexual a questão de você conhecer o teu parceiro conhecer o que ele não gosta pra você evitar conflitos e também você que tinha dúvidas do que que era o coach sexual que era o coach de sexualidade e relacionamento se ficou com dúvidas me chame sobre qualquer um desses assuntos ou qualquer assunto dentro do mundo sexual não fique com dúvidas vá pra cama tranquilo se entregue sexualmente tranquilo pra aquela pessoa que você acha que merece estar recebendo essa sua entrega tá fica a dica semana que vem se Deus quiser e Deus quer nos encontramos aqui novamente e o assunto da semana que vem hum porque eu tô indo assim né de vez em quando um pouco mais quente de vez em quando um pouco mais sério semana que vem a Lagoa TV vai pegar fogo porque semana que vem eu vou trazer um assunto hum os guris vão até vibrando que vai esquentar daí tirem as crianças da sala porque realmente semana que vem o negócio pega fogo e se preparem que é surpresa o assunto só vou falar na hora tá bom um beijo boa noite e espero vocês semana que vem Ana Lu pra você que gosta de surpreender semi-joias que vão exaltar seu brilho e beleza moda praia para arrasar na piscina na praia e ficar com aquela marquinha incrível lingeries pra você se sentir ainda mais diva e ainda a Ana Lu trabalha com sexy shop para apimentar a sua relação e sair da rotina além de atendimento especializado em sexualidade com a coach Gabriela Toledo Ana Lu na 7 de setembro fone 9 9688 6968 E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto